Na Câmara de Passos Ferreira apareceram casos de Covid. A Câmara está encerrada. Em Sintra apareceu um caso de Covid. O vereador Marco Almeida denunciou esse caso e ontem, na reunião da Câmara Municipal, o Dr. Vazilio Horta propôs e foi aprovado a Câmara por um processo de crime ao vereador que denunciou, que tornou público, que havia um caso de Covid no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, que tinha-se detectado um caso. Bom, e agora vai pôr o vereador Marco Almeida em tribunal. Esperemos que não atrás das grades. Vá lá. O representante da CDU recusou-se a votar. Não votou nisso, não votou a favor, porque recusa-se a judicializar a política. E, na minha opinião, fez muito bem. Só que agora há um problema. Certamente que o processo de crime será para o Tribunal de Sintra. E não é que o Tribunal de Sintra, segundo o portal Duas Linhas, encerrou por causa do Covid, por ter casos de Covid. Quer dizer, em Passo de Ferreira há casos de Covid, a Câmara fecha. No Tribunal de Sintra há casos de Covid, o Tribunal fecha. Na Câmara de Sintra há um caso de Covid, é denunciado por um vereador, e o Sr. Presidente, Basílio Horta, põe esse vereador em tribunal, põe-lhe um processo de crime. Ah, porra que é demais! Agora o azar é com o Tribunal fechado. Se calhar o Dr. Basílio Horta já não vai conseguir meter o processo de crime. Ah, coitadinho! Apá, desculpem lá. Andam a brincar com a malta? Oh, Dr. Basílio, o Sr. anda a brincar com a malta? É! Vamos lá ver. Sintra é o segundo conselho com mais casos de Covid-19 no país. E toda a gente sabe, por exemplo, o Algarve está a sofrer bastante por causa daquilo que se passa na região de Lisboa, onde o seu conselho é o segundo com mais influência. Ou seja, o número um, eficiência financeira, de repente transforma-se no número dois em responsabilidade por um rombo de 3 mil milhões de euros que o turismo representa para nós todos os anos. Ou para o Algarve. Epá! Número um, eficiência financeira. Como sabe, fomos a Câmara do país todo, número um, eficiência financeira. E agora, com o Tribunal fechado, nem sequer vai poder pôr em tribunal o vereador que disse que havia um caso de Covid-19 na Câmara de Sintra. A Câmara do país todo, número um, eficiência financeira. Música Música Obrigado.